Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje vou comentar sobre um vídeo que viralizou mostrando aí uma mulher que matou, atropelado o seu marido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A gente está falando de uma mulher que foi ameaçada de morte diversas vezes, cujo marido era usuário de drogas. Ela tinha uma medida protetiva em relação a esse marido, ele não podia chegar perto dela, sendo que ele chegou, inclusive, ele quebrou o carro dela. A gente vê diariamente casos de feminicídio, casos onde os homens acabam matando as mulheres por N motivos, ciúmes... Este marido sempre a ameaçava, inclusive falava que ela não ia amanhecer viva, que ele iria matá-la. E ela, aí, por impulso, acabou atropelando e matando este cara, até mesmo em autodefesa, em legítima defesa. Eu não sou a favor de ninguém matar ninguém, mas nesse caso era ou eu ou ele, sabe? Porque poderia ser mais um caso aí nos noticiários que a gente vê, onde a mulher, ela sempre acaba sendo a vítima. Muitas mulheres fazem B.O. contra o marido, pedem ajuda para amigos, familiares e nada, absolutamente nada é feito. E a gente já sabe qual é o desfecho na maioria dos casos. Então, assim, eu não estou defendendo o assassinato, que você tem que ir lá matar. Mas, neste caso, essa mulher tomou a atitude de preservação da sua própria vida. A gente está falando de um sujeito que ameaçava, que acabava com o patrimônio dela, né? Acabou depredando aí o carro. Fora outras coisas, né? Violência doméstica, enfim. Era um sujeito que tinha todo o cenário pronto aí pra acabar matando ela. E no vídeo dela você consegue ver o desespero de uma pessoa que está tentando viver aí a sua vida normal e sempre é impedida por esse cara que só fazia atormentá-la constantemente. Todo e qualquer tipo de violência tem que ser denunciada. Violência física, patrimonial, violência psicológica. E o que a gente mais vê ultimamente é violência contra a mulher. Não tem um dia que a gente não vê nos noticiários um cara matando aí a sua companheira. Recentemente teve até um caso, um absurdo. O cara estava casado há três meses aí com a esposa, grávida, e ele acabou tirando a vida dela. Por motivo torpe, por motivo idiota. Na maioria das vezes é por ciúmes, né? Porque o cara vê a mulher como um objeto dele, como objeto de posse. Então, na mínima possibilidade de perder esse objeto, ele fala, se vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Em alguns casos a gente tem a piora do cenário, pelo uso de álcool, de drogas, como essa situação que eu estou relatando aqui. Ele era usuário de drogas, ficava muito louco, né? Perdia o controle de si. E não adianta, gente. Nós não somos centro de reabilitação. Se a pessoa não quiser se cuidar, não quiser largar o álcool, não quiser largar as drogas, você tem que se afastar. Porque você nunca vai conseguir mudar ninguém. A não ser que a pessoa queira e peça a tua ajuda. Caso contrário, caia fora. Porque senão vai chegar neste fim. E é uma situação muito delicada, porque agora ela vai provavelmente aí ficar presa, né? Os advogados podem reverter esse caso, porque é um caso onde ela se protegeu de legítima defesa. Mas mesmo assim, ela vai ter problemas, né? Até comprovar aí a sua legítima defesa. Ou seja, a gente não precisa passar por isso. Mas pra gente não passar por isso, a gente precisa ser um pouco mais seletivo também, né? Escolher melhor os nossos companheiros, né? Nos primeiros sinais aí de que algo estranho cai fora. Pra você não ter esse tipo de dor de cabeça. A mulher desesperada ali fazendo um vídeo que acabou de matar uma pessoa. Olha o trauma que essa mulher vai carregar o resto da vida. Olha que situação que esse cara colocou essa mulher, né? Porque ninguém quer matar ninguém, essa é a verdade, né? A gente não tem essa intenção, né? A gente só quer viver em paz. Parem de matar as mulheres, parem de nos matar, né? Parem com essa violência. Vamos dialogar, vamos tentar resolver as coisas na pacifidade. E você é responsável pela sua vida e pela sua integridade física. Sentiu alguma coisa diferente, o cara levantou a voz com você, cara? Caia fora, entendeu? Não fique esperando pelo pior. Não fique esperando pra matar ou pra ser morto. Você é responsável pela sua vida, pela sua integridade física. Caia fora disso enquanto há tempo, tá bom? E aí, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!